Arrumando as coisas Foi que achei Sua foto amarela esquecida Estava jogada No instante me vi na saudade Depressa fiquei O passado já quase esquecido Retornou no quarto E o retrato mostrou-me seu rosto Quanto eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado Esse seu retrato Quando você partir Eu pensava que já não lembrava Nossa desventura Que estivesse curado de tudo Quando já sorri Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse apenas um caso Somos que já tive Mas agora Olhando o seu rosto Sei que me enganei Você é o resumo Você é o resumo de tudo Que hoje encontraria Que hoje encontraria Teria queimado Esse seu retrato Quando você partir Eu pensava que já era Eu pensava que já tinha Mas é o resumo de tudo E eu pensava que já tinha Mas é o resumo de tudo Que hoje encontraria Eu pensava que já tinha